Fala galera, beleza? Viva a liberdade! Teve cerimônia de posse da nova mesa diretora na Câmara de Vereadores de Geraldo Conciano. Teve que eu vim acompanhar para mostrar tudo para você. Já deixa seu like, seu comentário, faz a sua inscrição no canal e ativa o sininho para receber as notificações. A partir de agora, você vai ficar por dentro do que aconteceu na solenidade de posse da mesa diretora na Câmara de Geraldo para o Bienio 2023-2024. Beleza! Vereador Valdobosso, presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Conciano se despedindo do cargo de presidente da Casa Legislativa. Mas continuará como vereador com a mesma responsabilidade. Trabalhamos sempre em busca do desenvolvimento de Geraldo Conciano, junto com o Legislativo, sempre com a harmonia dos poderes. Sempre quero agradecer ao prefeito pelas conquistas que tem trazido para Geraldo Conciano. E conto sempre com o apoio desta casa. Todas as matérias que venham para fortalecer a sociedade geralense podem contar. Então, no momento, quero citar o nome da próxima mesa diretora, que será que vai conduzir os trabalhos para o dia 22-2023. É com muita alegria e consideração que inicio minha fala com um sincero voto de agradecimento. Primeiramente, obrigado a Deus por me conceder mais um dia de vida, com saúde, paz, serenidade e determinação. Obrigado aos eleitores, amigos, que me abonaram com a oportunidade de ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores de Geraldo Conciano. E que, a partir de hoje, passo a ocupar concomitantemente a cadeira como presidente desta casa. Muito obrigado. Presidente da Câmara de Vereadores de Geraldo Conciano, Oswaldo Alexandre. Quais caminhos da Casa Legislativa de Geral para o próximo ambiente, presidente? Parabéns por assumir pela posse deste 1º de janeiro. Eu tenho certeza que, a partir deste bienio, o qual estou presidente, será um bienio ainda mais de muita democracia, muita parceria com toda a população de Geraldo, parceria sempre com o Poder Executivo, buscando o melhor para toda a sociedade geralense. Eu tenho certeza que em Geraldo é daqui para melhor. Prefeito Davi Barros, uma solenidade aqui na Câmara de Vereadores. Prefeito, novo presidente, Oswaldo Alexandre. Como é que fica essa relação entre a Prefeitura, o prefeito Davi Barros, o ex-prefeito Bebeto Barros, e agora com essa nova mesa diretora da Casa Legislativa de Geral? A Câmara de Geral de Conciano tem tido posturas muito condinhas, com a sua atuação de legislador e fiscalizador. Nós temos tido uma relação muito boa, o Executivo com o Legislativo. Geralmente as matérias que vêm para cá de cunho social, que vão beneficiar direto a maioria da população, a Câmara sempre tem dado um respaldo muito grande ao Executivo. De maneira que eu quero agradecer e parabenizar o ex-presidente Ivan, que agora deixa o cargo, e o presidente que assume, o neo-presidente Oswaldo Alexandre. Eu acredito que a estrutura, que a relação que o Executivo terá com a Câmara será cada vez mais proveitosa em benefício da sociedade de Geral de Conciano.